Música Essa é a música O Padre do Terceira Dimensão Vamos utilizar um órgão e também um sax para a gente fazer as duas partes A primeira parte vai iniciar com o órgão fazendo o arpejo do faz sustenido Que é o acorde que a gente vai utilizar E na segunda parte o sax utilizando o faz sustenido, o dó sustenido e o si Que são os acordes que compõem dentro do faz sustenido Na primeira parte, simples, vai só compor o acorde mesmo aqui Então acompanha o faz sustenido, si bemol, dó sustenido e faz sustenido Fácil, o acorde na mão esquerda faz sustenido Aí a segunda parte ele vai envolver aqui o sax partindo do dó sustenido Música Então ele vai fazer uma parte em Terça e também uma parte em Sexta Mas inicia aqui No acorde de Fá sustenido Dó sustenido na mão esquerda E aí vai preparar para ir para o si Fecha a Sexta Do si bemol com Fá sustenido Desde o início Esse aqui é o solo do meio Então essa é a música padre do Terceira Dimensão Música